A novidade do início deste ano vem de uma montadora que ganha espaço a cada dia e está incomodando a concorrência. A Renault acaba de lançar o SUV Captur e o Bahia Motor, lógico, estava lá. Finalmente a Renault colocou no mercado o SUV Captur. É um carro que vai brigar num segmento que já está cheio de novidades. É um segmento que tem crescido muito nos últimos tempos no Brasil. E esse carro chega como o maior da categoria, o que tem o maior entre-eixo, que tem o maior espaço interno e o maior porta-malas. Ele tem controle de estabilidade, assistente de rampa, ele vem em duas versões de motores, o motor 1.6 e o motor 2.0. 1.6 câmbio manual e 2.0, que é esse que nós estamos andando aqui, com câmbio automático. O espaço interno é realmente bem interessante e a postura de dirigir muito boa. O design do carro está um show e a Renault entra de vez na briga do SUV. Olha, o segmento de SUV é o que está mais crescendo no Brasil e a Renault está apostando nisso. Estou ao lado de Kaique. Kaique, apostar num segmento tão competitivo assim com o Captur, vocês estão realmente muito confiantes. Sim, a gente tem um produto que a gente acha que é muito competitivo. Os destaques, eu diria, primeiro, o design. Acho que o design é uma das coisas mais importantes nesse segmento. E a gente está vindo com um design completamente novo, alinhado ali à nossa nova identidade mundial. E é um dos pontos fortes do produto, a gente acredita. Além do design do carro como um todo, trazemos a novidade da pintura biton, o teto diferente do restante do carro. São nove opções para o consumidor. Então, a gente sabe que isso também deveria atrair bastante os clientes para esse produto. Mas não é só isso. O carro já vem bastante completo, de série com controle eletrônico de estabilidade, quatro airbags. E é um carro que tem, no segmento, a maior altura do solo, a maior posição de dirigir, o maior porta-malas. Então, a gente acredita que tem atributos para poder entrar com competitividade, digamos assim, nesse realmente segmento que é aquele segmento que tem mais crescido no Brasil. O cliente brasileiro cada vez mais quer esse tipo de produto. E aí estamos entrando com esse produto para poder somar a oferta já hoje do Duster, né? Que é já um carro vencedor, altíssimos volumes do mercado brasileiro. E esse carro vem em uma faixa de preço acima do Duster, que traz um pouco mais de conteúdo, de sofisticação. Mas, na realidade, eu destaquei no test-drive o design dele e posição de dirigir. Achei maravilhoso, uma visibilidade fantástica. Internamente, também, o carro está muito bom e ele está muito espaçoso. É, a gente está fazendo uma oferta que tem todas essas características, a gente sabe. Altura de dirigir, posição de dirigir e design. Mas não é só isso, né? Acho que vale dizer que a gente tem uma gama hoje interessante. Uma versão 1.6, já com ESP e 4 airbags de série. Para quem quer economia de combustível, motor super moderno, 1.6 todo em alumínio, que traz a tecnologia da Fórmula 1, né? De recuperação de energia, para poder deixar o consumo ainda mais baixo. Isso, esse carro faz com que ele seja nota A no programa do Inmetro de consumo de combustível. Mas, nós fizemos o test-drive no 2.0, que com gasolina vai a 143 cv de potência, com etanol 148 cv de potência. Também uma fera, né? Exatamente isso. Quem quer mais desempenho, um 2.0 com câmbio automático. Esse motor também tem o sistema de recuperação de energia e tal, mas aqui o forte realmente é o desempenho. Então, você tem uma versão mais focada em consumo e outra mais no desempenho. Também vem completa já, também com ESP, 4 airbags, uma série de conteúdos novos e interessantes. Vale falar de design um pouquinho mais, que a gente acha que realmente um dos pontos interessantes é a frente do carro, onde a gente traz um farol em LED na parte inferior do para-choque, que tem um formato de letra C, que é uma característica muito diferente. E essa luzinha em LED é aquela luz diurna, que aumenta a segurança, é também o farol de neblina e também quando você vai fazer uma curva ou estacionar o carro, ao virar o volante, ele ilumina mais o lado que você está virando. Então, é um detalhe tecnológico e de design ao mesmo tempo. Agora, o que vocês estão pretendendo com ele? Qual o patamar que vocês querem chegar? Até porque vocês já estão anunciando mais dois SUVs para este ano ainda. A lógica é essa, a gente tem já hoje uma gama realmente de sucesso, o Sandero entre os mais vendidos do país, o Stepway, que já também é um carro mais alto, é o líder desse segmento de carros compactos mais altos, o Duster vai muito bem, a Oroch vai muito bem e vamos ampliar a nossa oferta. Então, o Captur é o primeiro de três produtos que chegam este ano. Então, o Captur é um SUV médio, maior do segmento, maior porta-mala do segmento, a maior altura do solo e com essa gama de motores 1.6 e 2.0. Depois dele, nós vamos lançar ainda um SUV ainda maior, realmente um segmento alto, premium, como a gente fala. E aí, depois, vamos vir para o segmento de carros compactos. Vamos lançar o Kwid, um projeto que, assim como o Captur, é 100% desenvolvido pela engenharia da Renault no Brasil. Temos mais de 700 engenheiros na nossa fábrica lá em Curitiba, além do centro de design aqui em São Paulo. Aí é curioso falar um pouquinho mais do Captur, que várias das novidades de design do Captur brasileiro chegarão ao Captur europeu depois. Então, nós estamos aqui desenvolvendo uma novidade de design que depois chegará na Europa. E o Kwid é a mesma lógica. É um carro que a gente define como um SUV compacto urbano. Por que SUV? Ele tem essas mesmas características. Ele vai ser o carro com a posição de dirigir mais alta entre os carros compactos. Ele é o carro que tem o para-choque dianteiro mais curto, é o ângulo de entrada que a gente fala, e assim como o ângulo de saída. Então, para encarar uma valeta na cidade, um quebra-mola, sair no estacionamento, numa rampa de um prédio, por exemplo, o cliente não vai se preocupar, porque o carro é alto, é robusto. Tudo isso em um carro compacto. Então, é o ideal para as grandes cidades. O carro que tem as características do SUV, porém compacto, com grande espaço interno. Bom porta-malas. Então, é uma proposta inovadora no mercado brasileiro, que hoje não tem um SUV compacto. Bom, dizem que vocês já estão em quarto lugar em termos de market share. É daí para frente? A briga vai ser assim mesmo? A Renault vem em uma trajetória crescente de participação no mercado. É fruto, isso é resultado dessa estratégia de ampliar a gama, de renovar os produtos. E realmente, esse ano, com mais três novos produtos, nós vamos realmente continuar esse crescimento no mercado brasileiro. Para dar um pouquinho de número, lá em 2010, a Renault tinha 4,8% de participação de mercado. Fechamos o ano de 2016 com 7,5%. Crescemos aí 0,2%. E esse ano, óbvio, a ideia é continuar crescendo. Não temos ali um objetivo de número, nem de colocação no ranking do mercado, mas sim de ter uma gama de produtos que tenha uma oferta que satisfaça os nossos clientes e atraia novos clientes para a nossa marca. Com isso, continuar crescendo. Para encerrar, nesse crescimento, mais novidades para a Bahia, para o Nordeste como um todo, concessionárias? Como é que está o mercado baiano? Esse é um mercado extremamente importante para a gente. A gente fez agora, recentemente, uma mudança na rede, tem concessionários novos, que estão indo muito bem. Agora, esse ano, a gente até deve estar presente lá na Bahia, para a gente poder, em alguns momentos, falar um pouco mais da rede de lá. Tem novidade em termos de serviço também, que é o nosso Renault Minuto. Então, vem novidade por aí, na Bahia também, com essa renovação de concessionárias que nós tivemos. E, lógico, chegada de novos produtos é sempre um momento importante para fazer com que aumente o fluxo das concessionárias e, aí, gerar novos negócios. Parabéns, um belo carro. Boas vendas. Muito obrigado. A sua opinião já nos deixa animados com os resultados desse lançamento. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês novamente. Bom, o SUV Capture chegou e, junto com ele, chegou um espaço magnífico chamado La Maison Renault. E eu estou ao lado do gerente de publicidade da Renault. Que criatividade foi essa, Cláudio Ravix? É La Maison Renault. Uma mistura fantástica de cultura, música, gastronomia. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-lo aqui na nossa Maison Renault. Você viu que zorra a gente aprontou aqui? Na verdade, isso aqui foi uma casa construída, de fato, para poder marcar o lançamento do Renault Capture. A gente queria fazer muito mais do que uma simples experiência fechada. A gente queria contar essa história do Capture maravilhosa para uma cidade inteira, para o Brasil inteiro, por meio do digital. Então, a ideia é por que não mostrar esse momento de redescoberta da Renault, construindo um espaço novo na Rua Oscar Freire, o principal centro comercial de São Paulo, para poder mostrar o carro para o público que está aqui, rodando nessa rua, de uma maneira diferente. Não simplesmente uma loja normal, um showroom normal, onde se coloca o carro e as pessoas vêm e conhecem o carro. Não. Uma casa de experiências, de fato, onde a pessoa acessa um café, passa por um túnel de sensações com a marca, conhece o produto de uma galeria de arte, pintada exclusivamente pelo artista plástico Espeto, e chega nesse jardim maravilhoso aqui de sensações, onde durante 21 dias teremos 48 eventos gastronômicos, musicais, de arte, para que as pessoas possam realmente, de fato, experimentar a nova Renault e conhecer o Capture também. É o novo olhar sobre a Renault. Por aqui passam cerca de 500 mil pessoas, então vocês querem realmente impactar com essa SUV? A ideia é essa. Na verdade, é impactar com a marca, com a La Maison Renault. As pessoas que passam do lado de fora já se impressionam muito com esse espaço. Você sabe muito bem, era um posto de gasolina 40 dias atrás e virou essa Maison enorme, esse espaço de 800 metros quadrados. E mais do que isso, que as pessoas, de fato, possam redescobrir a marca de uma maneira intrigante e experiencial. Hoje em dia, muito mais do que simplesmente a rede de concessionária, as pessoas normalmente já conhecem o carro todo pela parte digital, pelos sites, enfim. Então as pessoas não querem simplesmente só ir à rede e comprar o carro. Elas querem vivenciar a marca de uma maneira diferenciada. A gente está trazendo aqui para dentro da La Maison Renault eventos diferenciados para o público que realmente vai comprar esse produto, que possa conhecer e se encantar. Na área de cultura, o que é que vocês estão programando para cá? Ah, tem muita coisa bacana. A gente já começa a abertura do evento no domingo, com o bloco de carnaval tarado em você, tradicional aqui na cidade. Vamos ter também ensaios abertos com o Marcelo Genessi, com a Ana Canhas, com a Marina de la Riva cantando Dorival Caymmi, que é maravilhoso, com a Mamundi, com o Chico Chico, filho da Cássia Heller, que se apresentava pela primeira vez em São Paulo, dentro da Maison Renault. Então, assim, da parte musical, estamos muito bem cobertos com atrações super interessantes. Da parte gastronômica, Cloto Agro, o Rodrigo do Mocotó, o Ibra Seri, o chefe da Ibra Seri, Beninovac. Então, a gente tem tanta atração bacana, ou seja, tem muita coisa aqui. Enfim, as pessoas que puderem conhecer a Maison Renault vão ter experiências gastronômicas e musicais muito qualificadas. E se quiser conhecer detalhes sobre o Capture? Sobre o Capture, tudo disponível no nosso site. É só acessar renault.com.br barra Capture Experience. Aí tem detalhes sobre o carro, sobre a Maison, as atrações todas, datas, preços, enfim, tudo aquilo que a pessoa precisa saber para poder conhecer a casa durante esse período que vai até o dia 12 de março. Você que é o homem da publicidade, o que vocês estão preparando? Me parece que tem alguma coisa com relação ao Museu do Futuro para o lançamento oficial também do Capture. Na verdade, sim. A gente tem até o dia 11 de março uma campanha com a Marina Rui Barbosa, embaixadora da marca convidando as pessoas para poder conhecer o carro na rede de concessionárias e fazer o test drive. Isso é muito bacana. Mas no dia 11 tem uma surpresa. Esse carro aqui ainda vai fazer um passeio pelo museu e não só em volta do museu. Ele vai entrar dentro do museu, do mar aqui no Rio de Janeiro, com algumas situações muito interessantes e incríveis. Enfim, é uma campanha matadora. Afinal de contas, o grande objetivo de vocês é alcançar que patamar com esse SUV? Na verdade, a Renault vem com uma ofensiva SUV muito grande. Então, esse ano a gente vai lançar três novos SUVs. O Capture é o primeiro. Vem o Coleus, que é um SUV maior, mais premium. E depois o Kwid, que é um SUV compacto, vai ser lançado no segundo semestre. Então, a ideia da Renault é oferecer para o cliente a mais completa linha de SUVs do mercado. Desde o primeiro dia de entrada até o mais premium, que é o Coleus. E o Capture é fundamental, que posiciona realmente a marca no novo momento para jogar num segmento super disputado. Mas eu tenho certeza, nenhum carro tem design à primeira vista tão lindo quanto o novo Renault Capture. Então, beleza. Boa sorte. E realmente, esse espaço, La Maison, Renault está muito bonito, muito charmoso. Parabéns. Obrigado, Selma. Te espero aqui para alguns eventos nossos também. O pessoal da Bahia, quem quiser dar um pulinho aqui, nosso convidado para poder conhecer a La Maison Renault. A gente vem para acompanhar essa zorra que a Renault inventou aqui em São Paulo. O pessoal da Bahia, quem quiser dar um pulinho aqui em São Paulo. O pessoal da Bahia, quem quiser dar um pulinho aqui em São Paulo. O pessoal da Bahia, quem quiser dar um pulinho aqui em São Paulo.